O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 Apenas acredite, Deus não falhará com você. É impossível que Deus falhe. Acredite em Deus, descanse nele. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Mas algumas pessoas precisam ser pressionadas antes de poderem ser impressionadas. Oh, esta gloriosa herança de santa alegria e fé. Este glorioso batismo do Espírito Santo é um lugar perfeito. Todas as coisas se tornaram novas, segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17. Porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 23 Deus quer que caminhemos neste caminho real. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 João fez um caminho real. Jesus nos deixou a responsabilidade de permitir que ele produza através de nós as obras maiores. João capítulo 14, versículo 12 Jesus deixou aos seus discípulos muito e muito mais a acrescentar até que Deus nos receba naquele dia. Quando recebemos poder, devemos incitar-nos com a verdade de que somos responsáveis pelas necessidades ao nosso redor. Porque Deus, o Senhor, promete na sua palavra que ele suprirá todas as nossas necessidades para que as necessidades dos necessitados sejam satisfeitas por nosso intermédio. Deus nos deu uma grande força interior de poder. Se não entrarmos em nosso privilégio, se não tivermos vida espiritual, se não procurarmos receber poder de Deus, isso seria uma tragédia porque está à nossa disposição o poder de Deus para a nossa vida. Não há como ficar parado. Como ele é, assim somos nós neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17 Nós somos geração de Deus. Atos capítulo 17, versículo 27 E temos impulsos divinos depois de recebermos o poder de Deus em nossa vida. Temos que nos concentrar muito em sentir o poder de Deus, buscar mais e mais poder de Deus para termos capacidade de enfrentarmos as lutas deste mundo e de ultrapassarmos os obstáculos e de ultrapassarmos os obstáculos e de abençoarmos as pessoas com a palavra de Deus, com as bênçãos de Deus. Deus está esperando que nós hajamos. Jesus vivemos. Jesus viveu uma vida de atividade perfeita. Ele viveu no reino da designação divina. Devemos ousar prosseguir até que Deus apareça com grande poder. Que Deus nos dê o ouvir da fé para que o poder desça como uma nuvem. Continue buscando o poder de Deus na sua vida, até que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e que multidões sejam reunidas e abençoados através do ministério da igreja neste mundo. Pensamento para hoje. O descanso de Deus é um lugar imperturbável, onde o céu se curva para encontrar você. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem. Prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?